Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal A gente está aqui no Canadá, em Toronto E eu estou grávida de 12 semanas e 2 dias E eu já fiz uma alteração essa semana De 11 semanas e 6 dias Ainda não deu pra ver o sexo do bebê E eu estou muito, muito ansiosa Meu marido não está muito ansioso, está bem tranquilo Inclusive tem até uma tretinha aqui por causa do teste Mas eu comprei um teste pra fazer Pra ver o sexo do bebê Porque eu sou muito, muito ansiosa E é uma coisa que eu esperei muito tempo E também porque eu queria passar por essa experiência A ultrassom, quando eu fizer a segunda morfológica Mais ou menos lá pelas 20 semanas Eu acredito que eu já vou conseguir visualizar o sexo do bebê Mas mesmo assim, a ultrassom é um achado Então você pode, pode ser que tenha uma confusão E esse teste que eu vou fazer Ele vem lá dos Estados Unidos Se chama Sneak Peek E ele é coletado em sangue, a amostra da mãe E através do DNA da mãe eles vão ver Se tem o traço feminino ou o traço masculino Eu vou mostrar tudo pra vocês como que faz Eu já abri aqui a embalagem da caixinha E eu já vi que é um pouco difícil Porque existe um teste que você faz aqui no braço Mas não sei se é pelo tamanho da agulha Ou se não é permitido enviar pra outro país Que nos Estados Unidos é mais comum aquele O meu é uma lancetinha Como se eu tivesse um teste de glicemia Pra glicose, pra água BG-Bets Então eu tenho que completar um tubinho Com as minhas gotas de sangue Vai ser bem difícil E eu vou mostrar todo o preparatório pra vocês Como funciona o teste E acho que em 72 horas sai o resultado Então mais ou menos uns 3 dias Pra gente saber o resultado Tá bom? Vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês Então essa caixinha Ele já vem com esse manual de instruções Então é bem explicado Tudo em inglês Mas não é difícil Até porque tem as figuras, né? Então eu já bebi um pouco de água Pra me preparar Aí agora a primeira etapa vai ser Fazer a lavagem das mãos E tem que lavar bem a mão Com sabão Então vem Esse aqui que é pra depositar o material Biológico, sangue Esse saquinho Aqui vem as gasezinhas E os stoppers pra colar Depois quando tiver tirado o sangue As lancetas E o tubinho de ensaio Eles já mandam 3 lancetas Então sei Se uma não é certa Eu vou misturar 3 vezes Não vou usar certo pra mim, né? E Esse daqui que é pra fazer um torniquete Pra prender a circulação E a escovinha que é pra eu esfregar as unhas Pra eu fazer a descompriminação Então agora A gente vai lá pro banheiro Que eu vou lavar minhas mãos Então vai então Fazer a lavagem da mão Fica bastante sabonete Aí eu vou tirar a aliança também A aliança também é outro tipo de contaminação Vai voar bem, bem a mão Várias vezes Escreve o dedo pro dedo Principalmente o anelar Que é esse daqui que a gente vai utilizar Eu vou fazer na mão Vou ficar na mão esquerda Porque eu sou Eu sou desta Então eu vou fazer na mão esquerda Deixando o ar Eu vou lavar mais uma vez Agora eu também vou lavar aqui um pouco O fio pra cima Pra ele estar imotando E um tipo de pouquinho Nessa solução É bom que eu sou de enfermeira Porque o enfermeira tem que simplesmente Lavar bem as mãos Pra fazer qualquer procedimento Então Pra mim isso não é um bicho de sete cabeças Acendei os doze passos Ok Agora vamos estirar as unhas Molha bem as cobrinhas As cobrinhas já vem no kit Como eu mostrei pra vocês Ainda bem aqui por baixo Que a unha geralmente fica Mais bactéria É só dar a mão que eu vou fazer o teste A outra Se você quiser lavar só com precaução Por acaso você não estiver saindo o suficiente Não que não tenha o suficiente Mas às vezes tem um pouco de dificuldade Pra sair Aí você pode estar utilizando a outra mão Só com precaução Vamos lavar as unhas Pra ficar certinho Tá ótimo E o certo não é enxaguar numa Numa Não é secar na toalhinha Deixa escorrer Porque a toalha já foi usada várias vezes Não é possível que você pegue uma toalha limpa Agora vamos deixar escorrer Pessoal estão secando aqui as mãos agora E agora eles pedem pra gente Estar fazendo um movimento no braço Que a gente vai utilizar Então eu vou usar essa mão As minhas extremidades são muito geladas Por isso que eu vou lavar a mão na água quente Que ajuda a ativar a circulação Ó Isso aqui é pra ajudar Meu marido está se partindo da risada aqui no vídeo Olha só Isso aqui é pra ajudar a ativar a circulação Balança, 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 balança Várias vezes É assim amor Preparatório Ele está achando isso uma boideira Não está? É É Ele não queria descobrir já Acho que ele está nervoso Eu estou ansiosa Ele está nervoso Do nascimento Não dá Não dá Eu já quero ter o nome Já quero chamar o menino pelo nome Toda essa coisa de mulher Cheio de frescura Calma Agora A mão que eu for fazer Abrir e fechar 10 vezes Está bem fria a minha extremidade Eu tenho muita Vou ter que Vou ter que esquentar um pouquinho Já deu 10 vezes Então eu vou esquentar um pouquinho aqui o dedo Porque como eu falei Minha mão é muito gelada Não pode ficar sentado Se não a circulação não tende a baixar A intenção aqui Vai caindo a volta Então tem que fazer em pé mesmo Não é muito confortável É tão bom furar o dedo dos outros Fazer glicemia Teste de glicemia Fazer os testes rápidos Que eu fazia os outros gestantes Agora vai bobona Tudo deu É Eu só fico pensando Na hora que eu tiver que dar vacina No meu filho Nossa senhora Vou ter uma crise de pânico Porque Dá um dó dos bebezinhos Eu não tenho dó de fazer a vacina Porque eu sei que faz bem Quando é um filho da gente É diferente Ok Está bem esquentado Agora Vou colocar o torniquete Minha nossa Se não prender a circulação Não sei o que vai acontecer Bem no pulso Para prender aqui Do dedo Então vamos abrir aqui a caixinha Vai tirar uma lanceta Na esperança de que vai ser só uma Aqui já tem o liquidozinho Para o sangue não coagular Abre a tampinha Cuidado para não derrubar o líquido Já tem um suporte aqui na caixinha E deixa ali E é aqui que eu vou ficar pingando Esse aqui é o pacotinho Que depois eu vou mandar Então nós vamos abrir Aqui O suave do álcool Vamos fazer a higienização agora Então passa bem aqui o álcool Para gerar qualquer risco de contaminação Mesmo a gente já tendo lavado Oh God Agora vem a parte difícil Vou parar um pouquinho para você descansar Descansa Para mim Não Olha quem está descansando Essa é a mais serviçosa da casa Então eu vou abrir aqui a lanceta Ai meu Deus Isso daqui é tão dolorido E agora O furo A gente faz bem na lateral do dedo Eu acho Deixa eu ver Uma coisa aqui Para eu apertar vai ficar mais fácil aqui Então eu vou fazer aqui na parte De dentro Aqui na parte de dentro da mão Bem no lado A gente nunca fura aqui Em cima Tem muita gente que tem costume de furar aqui Aqui não é certo Porque a gota não sai com tanta facilidade Oh God Vamos lá Ok 1, 2, 3 Go Opa Sangue Veio que veio Bora lá Pinga a gotinha Não pode ir para lá não Está indo para a unha É isso amor Desculpada O que está acontecendo aí Que não está dentro do copinho Está indo mais para a unha Está Vamos Ai gente Mais um pouquinho Vamos lá Vamos lá Será que vai ter que furar a outra? Não Hum? Acho que não Mas fure outra para o pão Fure outro dedo Para eu purar o sangue Você está querendo que eu fure meu dedo Porque pode não ser tanto sangue Ah pessoal Então vou ter que furar outro dedo Porque meu sangue ficou indo para o lado E não estava Não completou ainda a marquinha Ainda tem um tanto Então vamos furar aqui mais um Ainda tenho duas mancetas Mas tomara que com essa agora já Seja o suficiente Ai Deixa eu sujei tudo ali Bora lá Ai mas fure mais a pontinha aí Eu vou furar aqui Um, dois, três e Agora não suba ele Deixa ele assim Repetir Acho que agora é bem Você não está passando por tudo isso Olha Eu vou primeiro só limpar aqui um pouquinho Ok Agora eu fecho a amostra Bem fechado Olha Deu um clique Eles até pedem para bater aqui na mesa Para não Para tirar qualquer coágulo de sangue Então Bati E agora vai Higienizar Ah é Mas é tudo uma simbologia De braço Movendo Ele tem que fazer Tudo uma Yes Esqueci de tirar o tanquete Uh Dá braço roxo Ok Pessoal Mas vamos ter que passear ainda com ele Então tem que levar ele lá no correio Mostra de sangue concluído com sucesso Agora eu coloco dentro dessa box Essa Eu quero lavar minhas mãos Está morrendo Eu abro aqui Olha a bagunça Olha a bagunça Queres que eu pegue outro? Acho que eu vou lá lavar minha mão antes Ok Perfeito Porque senão vai sujar aqui Com a amesivinha Nesse outro furo Que eu fiz por segundo Que ainda está saindo um pouquinho de sangue Esse outro já estancou Olha ficou roxo Tanto que eu apertei Está doendo Agora eu abro aqui esse saquinho Não pode remover essa gase Que tem dentro Tem que colocar aqui Junto com a gase Coloca o material biológico Fecha bem Lacra bem Deixa eu ver se está tudo seco Pera aí Pera aí Ok 2 minutos Ok Coloca aqui Aí agora eu vou colocar Nessa caixinha box aqui Que era onde estavam as lancetas Vamos ver como é que eu vou fazer aqui Dobro aqui Para entrar Só para entrar assim Não Muitas pessoas sabem Dei todo Um dia só deito Daí só dá Aqui Coloca dentro dessa box Aqui embaixo tem um código de barras Que é único É só meu Então Para olhar O que mais? Agora eu vou colocar aqui nesse Meu bloco de correio Para ser protegido já Porque é só isso? Não estou esquecendo nada Ok Coloca na caixinha Coloca o pacotinho aqui dentro Yes Aqui não tem nada Coloca aqui dentro No papel biológico Dia diz aqui né Então tem que ser uma expedição rápida Tudo mais Para não ganhar dinheiro Depois eu vou colocar aqui meus lábios Tiro aqui a fita Lapo no envelope E é isso Está pronto Vamos mudar o correio Agora é só guardar o resultado Anciosamente Acredito que em uns 3 dias Mais ou menos A gente recebe o resultado No e-mail Beijo Espero que vocês tenham gostado Nesse tutorial Desse vídeo Explicando um tratamento Como que funciona o teste Super prático A gente faz em casa Não precisa ir no laboratório Achei bem legal Essa tecnologia daqui Eu acredito que no Brasil Também já deva ter Mas o que eu mais tenho visto São testes em laboratórios Que você vai fazer a sexagem fetal Então você vai no laboratório Tira o sangue E eles fazem Esse aqui da casa Eu achei super legal Embora seja Qual que as pessoas conseguem fazer Porque a pessoa não pode ter Medo do sangue Tem que ter coragem de se furar É um pouco custoso Eu paguei ele 100 dólares Para eu poder fazer Mas é um momento único E eu acho que vai valer Muito a experiência Beijo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau